Olá insiders, eu espero que vocês estejam muito bem e curtindo os novos clombos, esses novos dinossauros aí que pelo que parece tiveram muita aprovação do público do jogo. Então já deixa aquele like aqui embaixo e vamos começar. Começando direto pelo assunto polêmico, a adição no jogo desses novos monstros, os clombos. Existe aí uma polêmica a respeito de que alguns jogadores, assim como a maior parte dos jogadores, gostou desse novo animal, achou ele super simpático, ele é muito fofinho e também acharam interessante a Epic Games fazer esse tipo de mudança no jogo. Porém, uma outra parte dos jogadores começou a criticar, dizendo que Fortnite está virando cada vez mais um jogo de criança, por ter um animal desse estilo espalhado ao redor do jogo. Porém, se a gente for parar para pensar, o Fortnite é um dos poucos jogos que a gente vê, por exemplo, a mulher gato utilizando a teia do Homem-Aranha com o glider do Batman, usando, sei lá, o rastro de algum outro super-herói. É tudo uma mistura só, é um jogo que não tem nada a ver com a realidade. Então, na minha opinião, não tem problema algum esse tipo de animal. Mas, comente aqui embaixo o que vocês acham. Você achou legal a adição da Epic Games desse novo clombo dentro do Fortnite? Ou você acha que é um pouco infantil e não precisava? Um detalhe também a respeito desses clombos. Vários jogadores estão me perguntando desesperadamente aonde vocês podem encontrar eles ao redor do mapa. Em geral, você vai encontrar esses novos animais próximo dos locais onde você tem esses arbustos aqui, das frutinhas que ele come, as clombuvas, se não me engano. Provavelmente, perto de um desses locais, você vai encontrar um desse novo animal. Lembrando, ele pode não spawnar sempre no mesmo local, porém, ao redor daquela região, você provavelmente deve encontrar um deles. Afinal, eles não ficam parados em um único local. Eles ficam se movimentando, comendo algumas coisas e quebrando algumas estruturas que eles encontram pela frente. Outro detalhe também é que ontem eu comentei que a Epic Games tinha feito uma mudança no poder do Homem-Aranha. Quando você eliminava um jogador, as contagens das TEI zeravam novamente para 80 e você podia levar mais de um poder por vez. Isso, na verdade, não foi uma mudança proposital da Epic Games. Estava sim acontecendo, porém, era somente um bug. E a Epic Games já corrigiu isso. Então, é sim oficial, o poder do Homem-Aranha não vai ter a sua contagem zerada quando você elimina um oponente e ele dropa o poder para você. Da mesma forma que você só pode levar um poder por vez e não mais de um como no início da temporada. Bom, além disso também, a gente recebeu um novo estágio de derretimento da neve no jogo. Como vocês veem agora, a neve foi completamente removida de Torres Tortas. Provavelmente a gente vai ter aí mais quatro estágios, cinco no máximo, até que a neve seja 100% removida do jogo. Muitos me perguntam se a neve vai sumir por completo e sim. Pelo que parece, a gente não vai ter nenhum pontinho do mapa com neve. Além disso também, uma nova mudança no mapa aconteceu. Mais uma base da Ordem Imaginária apareceu no jogo com aquelas novas escavadeiras. E dessa vez o local dessa nova escavação é próximo a toadas sonolentas. Basicamente então, o plano da Ordem Imaginária em atacar o I-7 está avançando cada vez mais. A gente também recebeu uma nova mudança nos arquivos do jogo relacionada àquela base de lançamento do I-7. Um novo foguete está preparado para ter o seu lançamento acontecendo. Da mesma forma que aconteceu com o primeiro foguete. Agora então a gente vai ter novamente aquela escotilha aberta, aberta com o foguete, aberta sem o foguete e fechada novamente. Da mesma forma que aconteceu da primeira vez, a gente deve estar vendo isso aí sequencialmente com cada um dos set foguetes. Pelo que parece, cada um dos set vai ter uma função específica. Porém, se eles não conseguirem o contato com a Paradigma, que é a história que está rolando aí por trás dos áudios dos set, talvez a gente veja eles improvisando um novo membro dos set. E poderia ser muito bem o Agente Jones. Não se esqueçam que, mesmo que a temporada agora esteja com a história um pouco parada depois do evento de Natal, a temática depois do evento ao vivo segue a mesma. A gente está vendo aí a Ordem Imaginária preparando um ataque contra os set, enquanto os set tentam conseguir equipamentos, para que eles estejam aí preparados para o ataque da Ordem Imaginária. Uma guerra vai estar acontecendo e, ao mesmo tempo, os set têm que se organizar entre eles, fazendo as pazes com a Paradigma, por exemplo. Lembrando que a Paradigma, que é membro dos set e também a singularidade, são a mesma pessoa. E a gente viu aí, numa temporada passada, uma batalha entre o robô gigante e o monstro do Pico Polar. Coincidentemente com a singularidade tomando parte aí, pelo que parece, na construção daquele robô. Agora, será que aquele monstro do Pico Polar era uma obra dos set e a singularidade construiu o robô, protegendo o ponto zero e, sem querer, ajudando a Ordem Imaginária e, por isso, rolou essa briga entre eles? Lembrando que a gente tem esse áudio aqui. Escutem só o que ele diz. Esta é uma transmissão do cientista no canal Seguro dos Sete. Às quatro horas, recebemos um sinal da Paradigma. Vamos esquecer o passado, porque não há futuro sem ela. Eles receberam uma mensagem da Paradigma e ele cita também um desentendimento deles no passado. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando a sequência desse áudio completa, tá bom? É uma sequência muito boa. Eu vou deixar um link aqui em cima da tela pra vocês ouvirem. Vale a pena, porque essa história aí conta muito sobre o que está acontecendo na temporada. E, pelo que parece, tudo faz sentido. A Paradigma e singularidade que são as mesmas, tendo relação com o tema dessa temporada. O braço do robô gigante no mar, em uma das pontas do mapa. E agora, a escavação daquele esqueleto do monstro Katos. E embaixo desse esqueleto vai ter uma caverna. E dentro dessa caverna, são os de uma nova criatura. Considerando que esse lado da ilha é aí, digamos assim, dominado pelos Sete. Quem sabe, então, o monstro seja uma obra dos Sete. Enquanto o robô gigante dá Paradigma. E aí a gente vai ver novamente aquela briga acontecendo. Sabendo, finalmente, quem controlou o monstro e por quê. Bom, até agora isso é somente uma teoria, baseado nos áudios que a gente tem aí, oficiais dos desafios que a gente vai estar recebendo. Enquanto você estiver jogando e completando os desafios, você vai ouvir esses áudios aí, tá? Não se preocupem. Não sei se numa sequência que você vai se lembrar, mas sim, eles vão ser tocados dentro do jogo. Vamos ver o que vem pela frente, mas não se esqueçam. Essa escavação aqui tem continuação. E assim como o próprio Licker Hypex confirma, a gente vai ter outro monstro Katos aí aparecendo. Provavelmente, ele deve estar embaixo dessa ilha. Quem sabe naquele meio caminho entre a superfície do temporada anterior, com o capítulo 3. E pra quem fez o registro no GeForce Now, agora o Fortnite novamente tá voltando a rodar nos aparelhos da Apple. Pra quem tem iPhone, através do GeForce Now, você já vai poder jogar o Fortnite. Lembrando que isso daí depende de um registro que você já deve ter feito dentro do GeForce Now. Tá acontecendo um teste beta, não é aberto pra todos os jogadores, mas, muito em breve, o acesso ao jogo já deve ser liberado pra todos os jogadores, através do GeForce Now, nos dispositivos da Apple. Bom, e ontem a gente viu também o vazamento de algumas skins criptografadas. Uma delas, o Duende Verde, outras são duas skins do Hulk Eye, uma série nova que a gente recebeu aí no início desse ano. E agora também, uma nova skin foi vazada, a skin do Clube Fortnite de fevereiro. A skin é essa daqui. Pelo que parece, o set dela conta com a skin do Clube Fortnite, um envelopamento pra armas e veículos, picareta e também uma mochila. Eu não tenho um vídeo mostrando a versão animada dela, porém, essa é uma foto de todos os ângulos dessa nova skin. Comente aqui embaixo se você gostou ou não, se você assina o clube, ou se você vai cancelar a sua assinatura. Afinal, quando vem uma skin feia, geralmente as pessoas costumam cancelar o clube. Bom, e além disso também, a gente vai estar recebendo três novos emotes da série ícones. Um dos emotes, aliás, nenhum deles eu vou poder colocar com som pra vocês, tá bom? Um deles é esse daqui, I Like To Move It, é um dos emotes da série ícones que a gente vai estar recebendo. Depois, o emote Dancing Moke, que a gente viu ontem no vídeo que eu publiquei, e a gente vai ter um terceiro emote também, que é Sleilon Style Emote, alguma coisa assim. Basicamente, então, três novos emotes da série ícones que a gente vai estar recebendo nas próximas lojas de itens do jogo. E relacionado a isso também, o Duende Verde não é uma das últimas skins que a gente vai receber relacionadas ao Spider-Man. Segundo o Likers China BR, a gente vai estar recebendo outras skins relacionadas ao Spider-Man, pelo menos mais uma skin, além do Duende Verde. E poderia ser, por exemplo, o Dr. Octopus ou qualquer outro personagem, mais um amigo do Homem-Aranha, talvez a Mary Jane, e também alguma outra skin. Lembrando que com essa atualização, a gente tem sim skins criptografadas nos arquivos do jogo, mas essas outras skins também poderiam estar chegando junto com as próximas atualizações. Então, até agora, somente com a última atualização, a gente tem essas quatro skins de colaborações. Duas do Hawkeye, uma das skins relacionadas ao League of Legends, a nova série, e uma do Duende Verde. Sem contar também, a skin do Clube Fortnite de fevereiro, que já foi vazada. Lembrando que a Epic Games vai anunciar oficialmente mais detalhes sobre a skin do clube, provavelmente na semana que vem, última semana do mês. E a skin é liberada no último dia do mês, 31 de janeiro, uma segunda-feira, às 9 horas da noite, como de costume. Outra mudança também que a Epic Games vai estar fazendo, segundo o Lickery Hypex, vai ser algum tipo de funcionalidade relacionado à sua movimentação. Quanto mais rápido você se movimenta, mais a sua câmera vai começar a tremer. Se você está descendo um morro, por exemplo, você vai correr mais rápido e a câmera vai tremer um pouco mais. Isso daí é uma nova funcionalidade, ainda não está disponível, e a Epic Games pode estar liberando para a gente aí, já nas próximas semanas. Bom, essas daí foram todas as últimas novidades e informações acontecendo no jogo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e também clicar no sininho para ativar todas as notificações. Se você gosta do meu trabalho também, considere usar o código INSYBEROFICIAL na loja de itens do jogo. Não custa absolutamente nada para você e dá uma grande ajuda para o canal. Eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por ter assistido e até a próxima!